Oi, amigas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal! Eu vou ter aqui pra gravar pra vocês hoje a parte das pranchas abdominais que eu faço. Eu gravei um vídeo que foi postado ontem, que é o meio-dia, gente, só que eu dividi o vídeo. Um eu postei ontem e outro que eu vou postar hoje, pra vocês entenderem, cara, né? Que um vai tá saindo hoje, o outro amanhã, e assim em diante, entendeu? Mas eu tô gravando no mesmo dia. Eu acabei de fazer os agachamentos, o chinelo, corrida parada, até escoito, estacionado, pra vocês e postei. E agora eu tô gravando a parte da prancha, gente, que a gente vai fazer prancha, vamos fazer abdominais de perna, abdominais de ombro. Tudo pra gente poder enjecer o nosso abdômen, pra poder ele ficar bem trincadinho, essa pança sumindo ali. Porque o que a mais a gente quer, toda mulher quer, é que essa pança suma. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês os meus exercícios. Eu não sou profissional de treino, já falei isso bem milhões de vezes. Eu aprendo e faço os meus exercícios e vou trazer aqui pra vocês, que muitos de vocês estão pedindo. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, gente, já se inscreva aqui no canal. Deixe seu like, compartilha, não esqueça de comentar e ativar o sininho de notificação pra vocês, sendo a história de todos os vídeos que eu ponho aqui, todos os dias, às 7 horas da noite. Tá bom, meus amores? E não esqueça de me seguir lá no Instagram e no TikTok, que vai estar aparecendo aqui embaixo. E bora pro vídeo, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Porque esse tá dando resultado pra ele, vai dar pra vocês também. Nada do dia pra noite, né, gente? Nada acontece assim, uma hora pra outra. Mas tenho certeza que vai valer muito a pena pra vocês. Então, bora pro vídeo? Tchau. 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 Tchau.